Música Música Obrigado. 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 Em mentez, carreira, putctors are parking. And then C15IE1 is CHA- Rico Да NATO merci HEcal Range形 YPC. That is come from the liver like cirrhosis. Driving from your liver. Cirrhosis Is the skin of your liver. Nós temos que se escalar do nosso corpo e também que temos que se escalar do nosso corpo. Por isso, temos que ter o corpo de sangue. Então, precisamos de nosso corpo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Infectious material are blood, no? Transmissions of fibrosis comes from the blood or body fluid, okay? Vaginal situation, you can see vaginal situation because of the vaginal fluids come out of the leetings the same is for the men, okay? Transmissions for the open wound okay, we don't have a function for the duct we have plasma, we have green duct cells, white duct cells okay, so the functions of the duct what is the functions of the duct? you know, this is the transporting of oxygen of nutrients into your in-use okay, this is the purpose of the duct you start the duct, okay? automatic and duct that's why blood is important to our body for good circulation we want to prevent any viruses or bacteria comes into our body with potential infectious materials as part of your job that you can be a trace okay, prevention for this bacteria or viruses you want to prevent, you need your knowledge to know about this don't care about your resource okay, sometimes they are caring about your resource no? for your own safety need to prevent about this one going to avoid okay, hearing about the duct I think this is what we need to share to share those drugs no? that's why don't share about this one especially also this new paper you know, your paper because you don't know if somebody you don't know if you are a victim of the virus where we are exposed to blood then after that, you're using what happens to you? blood is really uh... you need to transmit to your body even a single uh... liquid comes in the open wound to become contaminated on your blood okay, that is the very important if you are exposed in blood-borne pathogens okay, for example, you are exposed what are you doing to do? okay, report to your formal supervisor safety or manager for immediate treatment if you are exposed okay, if you are exposed and also you have affected okay, immediately report to the supervisor report to the manager or notify the physician for immediate treatment okay, and then wash any affected area as soon as possible if you are eating with your body with clean soap okay water and the third one is wash your hands before eating after using toilet or after smoking okay this is the prevention for uh... exposure of virus or bacteria symptoms symptoms virus okay, uh... we will discuss also other diseases okay, uh... i think you know about this one, no drinkingpox Ok, T-C-P-C Durante a noite, ou a noite, Experiência sobre T-C-P-C Todos estão experimentando T-C-P-C Aqui está o mesmo, tem um mistério, tracete Aqui está o mesmo, está o mesmo? Está bem a ver com T-C-P-C Ok, está bem a ver agora, Porque quando você está experimentando T-C-P-C, Tem um mistério, um mistério para o mesmo? Tem um mistério, que vocês podem ver aqui Não são mistério, de forma de normaler Eu acho que estãovendo um mistério Eu acho que você tem um mistério Assim, o mistério, ou um mistério Muitos, vamos vermelha Outros instzelos para a ser mistério E aí, tem um mistério Estrangeiro, esta é uma síndrome de uma bactéria que é a bacteria. Por exemplo, ele tem uma cofinho. E ele tem um bactéria. Ele ainda não se deu a bactéria. Ele ainda não se deu a bactéria. Ou seja, ele voltou para o campo. Ele vai para a casa. O que é o que é o que é? O 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 Você sabe que isso veio de Nalpa? Nós não discutimos aqui, se... Nalpa... ... 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 o que é a primeira vez? Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ok? E a measles e polio. Polio é uma pessoa na vaksina. Ok? Outra vaksina que são vaksina, a rave-se, a vaksina e a chinghice. A chinghice vaccine é uma vaksina. 50 anos de idade. O que é o que é? Não é possível. Não é possível. Se você pode fazer um vías de idade. Se você for 15 anos, não é possível para o vías de idade. Ok? A pandemia com a vías de idade. Os vías de idade. A vías, os vías de idade. Não é possível. Ok? O que é o vías de idade. O vías de idade. e também a mosquitos Por exemplo, se você tem que cuidar de todos os dias Especialmente quando se tiver 6 anos Tem que cuidar a ti 2 anos Para ir te ajudar a ter sua malária A bloods dos malários não há 시작idade Eu acho que é o nitablé. É o nitablé. O nitablé. Nós vamos discutir sobre os bactérias ou bactérias que são insetos. Ok. Aparentemente. Fever goes from a pipe ou infecting tics. Do you notice tics? A pincel, como um espiral. Aqui, daqui, os bactérias, os bactérias, como um mosquito, que são as minhas. Eles são dos animais. Sim, sim. Os bactérias, os bactérias, os bactérias, Paios, não só rastos, os animais, se você for ir, especialmente na área de plantas, você tem um novo, você tem um novo, você tem um novo, rastos, carros, qualquer animais, não só rastos, não possivelmente, se você for infectado por virus, não existe esse problema, porque você não existe aqui, então, O que isso é cercar o que, se derrificado tifra Ou seja, se você quiser cuidar Não tem nenhumlico O há berry** antiúncios Eu tenho experiência sobre Malaria ou Dinky, não? Muito melhor, se você for wear a long sleeve, ou você tem um anti-repecial na musíto. Você sabe que é um problema, porque é uma família, porque eu experimentei isso agora. Porque eu tenho tempo, eu tenho tempo, mas eu tenho tempo, porque eu tenho tempo, eu tenho tempo para o meu pai. Então, eu tenho tempo, porque eu tenho tempo, você é muito forte. O que é isso? Não que você é o que você sacrifia. Você sacrifia sua família. Você é o que você é o que você é o que você está. Você é o que você está. Eu sou o que você está. Agora, ainda não, 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 não. Não, não, não. Eu acho que a gente está aqui o que eu sou a fazer se manter os projetos. Ok? Isso. Ok? Não, 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 não. Ok? Já está. Como está a gente que quer que estão aqui? É a ver com que eu não tenho uma mais essa ajuda, é isso. É a ver com que está aqui. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.